Galerinha, olha aqui que é peixe correndo. Vai, Romero, vai, Romero. Agora é rapidão. Vai, vai pra lá. Segue, segue. Vai pra lá. Aqui não tá bom não, pô, tá? Aqui que tá. É aí mesmo. Porra aí. Eu tava pensando em vir de lá pra cá. Pega assim logo, ó. Vai, vai. Vai falando aí como é que é. Hã? Como? Que? Pra lá, né? Pega assim, ó. Fez cerca lá. Vamos lá. Olha, olha os bichos. Tá certo aí, Romero? Tá não, pô. Tá não, pô. Tá virado. Tá virado. Tá não, pô. O meu lado que tá certo. O seu tá errado aí, ó. O seu tá errado aí, ó. Aí, ó. O seu tá errado aí, ó. Ui, ó. Desgrama, amor. Tá certo, meu? O meu aqui tá certo. O meu saco, pô. Eita, levanta a mão aí. Você tá certo? Tá. Tá não, pô. Ó lá, pô. Tá não. Então, conserto aí. Aí, ó. Tá certo. Tá certo. Cadê o saco? Aí, ó. Pira, tá dentro. Passagem não passa, não. Bicho doidor, desesperado. Olha, um monte de peixe pulando. Você tá doida, pô. Vai, vai. Um peneirão aqui ia pôcar, hein. Hã? Um peneirão aqui ia arrebentar, hein. Ia. Pensa o céu, eu tô pisando em peixe. Vai, Romero. Olha o tamanho desse bruto. Indo pra lá, corre. Pegou, Iá. Não tô vendo o saco, não, velho. Olha o que correu aqui. Lama no mundo. Nossa senhora. Ixi. Oi. É muita lama, doido. Nossa senhora, dá marmão, dá marmão. Seca, seca. 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 Não seca, pô. Isso, tubunaré. Seca, homem. Não seca aqui. Ai, levantou o churro. Seca mais pra cá. Fazer o tubo lá. Nossa. Olha o tamanho. É o atraíra. Vai, doido. Bora, doido. Ui. Quase que eu caio. Olha o tamanho desse. É, tá aí dentro. Olha o tamanho disso. É muita lama, doido. Nossa senhora. Ui, abre. Ah, fugiu. Nossa senhora. Eita. Nossa. Quase peguei, quase peguei. Era um bagre, doido. Era um bagre, né? Grande, grande, grande. Ui, tem outro bicho aí. Olha ali. Nossa senhora. Escapulinho, Romero. Olha, tá roncando. Puxa, puxa. Chegou no fim. Nossa, velho. Oi, oi. Olha o tamanho disso, Romero. Olha o tamanho disso, Romero. Nossa senhora. Aqui, aqui, aqui. Olha. Ui, nossa senhora. Não, não vai fugir não. Não vai fugir não. Não vai fugir não. Olha lá. Rapaz, você tá doido. Olha as piranhas. Nossa senhora. Tira logo essas... Essas meia doenda aqui. Rapaz. Ui, olha. Nossa senhora. É um bagre. Bagre, bagre. Gigante. Olha a carababona. Hã? Carababona. Caraca, doido. Olha aqui. Outra aqui. Hã? Outra aqui. Duas carababonas. Nossa senhora. Olha o tamanho. Olha, cara. Rapaz, isso daqui é diferente, hein, doido. Parece bronze. Cadê? Olha aqui. Olha aqui. Olha. Ah, casal, tá? Casal. Olha aqui, outro aqui. Caraca, velho. Nossa senhora. Rapaz, doido. Olha o tamanho dessas carababonas. Acho que nós botar dentro do caixa e botar água, leva elas, hein. Leva. Olha lá. Olha lá. Olha, cara. Três carababonas, bitela. Caraca, doido. Não trouxe nenhum balde, hein, Romero? Trouxe, não. Vamos tirar essa piranha daqui? Bora. Olha só o tamanho da piranha. Ai, me mordeu. Tá doido? Me mordeu. Vacilei na hora que eu fui coçar o olho. Nossa, velho. Olha. Me mordeu. Tá se vendo, hein? Acidente, né? Por isso que eu tenho medo desses bichos. Esses bichos assim nisso. Acabou seco. Rapaz. Ai, olha. Vixi, maneiro. Olha o tamanho da traíra. Olha. O tamanho da traíra. Tem outra ali. Rapaz, olha o cara, babona. Olha o tamanho, galera. Esse bicho tá gordo, hein, velho. Tá bonito, hein? Olha o tamanho dessa. Olha o tamanho dessa. Quem imaginava que ia pegar aquela babona aqui. Olha lá, tá doido. Vamos fazer. O que que vamos fazer? O que que vamos fazer? Olha. Vamos conseguir levar, não? Tem que colocar o caixa na... Na caixa de isopor. Olha os kombucha, tamanho. Ele tá doido, cara. Olha. O tamanho da traíra. Rapaz. Outra aqui. Rapaz de feneirão aqui, Romero. Tá bem? Rapaz, é difícil, hein? Tem muita lama. Pra dar um ataque certo vai ser complicado. Você tá doido, dei peixe com força, doido. Bruto. Dois bagão, hein? Olha. Olha o bago ali. Olha o bago ali. As costas dele ali. Cadê? Ali. Ali. Rapaz. Olha ali. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha a onda. Aí, galera. Marca dos dentes da piranha. Rapaz, olha. Dá pra ver, ó. Olha lá na frente como é que tá. Estão correndo tudo pra lá. O que tu mais faz? Hum? Dá pra dar outro lance, hein? Rapaz, tem que ter com força, doido. O bagão dá pra lá. Aqui, Romero. Aqui, Romero. Olha o bago aí. Olha o bago aí. Vou pegar, vou pegar. Uia. Rapaz, de peneirão, nós pega. Galerinha. Olha só. Caraca, tem que perder mais. Nós vamos levar a rede lá e vamos ver se a gente consegue pegar o peneirão. Tá, é doido. Rapaz, pegou. Perdi mais, menino. Olha só como é que tá correndo aqui. Olha só. Romero, de peneirão, nós pega. E o peneirão tá largo, não vai pegar tanto peso. Vamos lá, se passa mais uma rede de arrasto. Tô pensando aqui. Vai pegar o peneirão. Bora lá. Levar esse dele e pegue o peneirão. Você tá doido? É doido. Vamos colher aqui a rede de arrasto aqui. Vamos lá pegar o peneirão, galera. Vai acompanhando a gente aí. E vai ser outro vídeo pra vocês. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like, ative o sininho para as notificações. E vai aguardando a gente aí, galera. Que nós vamos fazer vídeo bruto aqui pra vocês. Ai. Tá doendo. Pra caramba. Vamos embora. Vamos colher. Pega daí que eu pego daqui. Bora só colher lá, nós limpa. Olha. Onde tem peixe ainda, Dudu? Olha aí, mais outra babuna. Aqui. Mais outra. Grava, grava, grava. Caraca, Dudu. Olha. Tem quantos? Hã? Quatro caramba. Quatro. Ah não, três. Pegura aqui. Quatro babuna. Não consigo levar, não. Vai, pai. Vai. Tamo vendo já ela. Mais uma babuna. Olha o tamanho. Boa, 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 boa. Opa. Boa, Boa, Bacu, Bacu. Boa, 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 Boa. Obrigado.